As lojas de lembranças made in Portugal estão a aparecer em cada rua e esquina da cidade do Porto. Há americanos a gastar uma média de 40 euros por prenda ou angolanos que pagam entre 100 a 200 euros por carteiras de pele. Mas a chegada do turismo low cost fez multiplicar as lojas de pequenas recordações. Neste momento estamos com um turismo mais jovem. É o chamado turismo de mochila às costas que estão aqui nestes hotéis, nos hotéis envolventes, nos guesthouses, nos hósteis e que realmente fazem-nos várias visitas. E então procuram um artigo muito mais barato, que é o caso dos gifts, das lembranças, os azulejos, os ímãs, a cortiça, artigos mais baratos. As recordações artesanais são cada vez mais as preferidas dos turistas. Face à explosão da oferta, houve quem apelaça à criatividade, mantendo um tamanho reduzido nas peças que fabrica. É que há que pensar também no que conseguem levar para casa os turistas. O que eu vendo aqui mais é a Andorinha. Se calhar também porque é um objeto com menor valor e mais pequeno é mais fácil de transportar. Porque depois como o turismo aqui recorre muito à Ryanair, as pessoas não têm espaço de bagagem. Então querem coisinhas pequeninas, simpáticas para oferecer. Vejo muitas pessoas a passar na rua e acharem piada, a rirem-se. Também por causa do nome. Há pessoas que não percebem que o de Porto Esquisecoque tem um segundo sentido. Então acham que não sabem inglês. O que eu quero é mesmo brincar com as peças e daí ter pegado neste nome. Sei que noutras lojas houve pessoas que já comentaram que eram sacrilégios, mas temos que aceitar tudo. Quem procura recordações tende a apostar em algo que identifique a cidade que se visita. Privilegia-se o que é feito à mão. Dão-se também preferência aos azulejos tão comuns nas fachadas portuenses. Sim, principalmente coisas feitas à mão. Eu acho que os turistas valorizam bastante. Nós cá eu acho que não valorizamos tanto, mas os turistas gostam de saber que foi tudo feito à mão ou através do reaproveitamento de cedos, acho que sim. Eu vejo muitas construções com um azulejo, uma foto e, claro, uma estação. É uma ótima, maravilha. São azulejos. É um artigo que identifica muito Portugal inteiro e faz-nos imensas perguntas sobre a origem. Eu tenho artesãos que fazem reproduções de azulejos antigos. Portanto, é o artigo mais típico do Porto. A quantidade de lojas tem beneficiado do aumento do número de dormidas na cidade do Porto, que em 2014 atingiu os 2,6 milhões, um aumento de quase 14% face a 2013. Este ano, o Porto já registrou, só no primeiro trimestre, um crescimento de 16% em dormidas, algo que se refletiu nestas lojas de lembranças. E aí E aí E aí E aí Obrigado.